Bom dia, portianos! Vamos iniciar aqui mais uma semana e agora a gente tá na última semana do primeiro mês que é a primavera que importe. Então tá acabando a primavera, galera! Só sabemos disso! Chuva! Tá chovendo! Como assim? Eu não acredito! Tá chovendo! Primeira chuva que a gente pega em Portia, que legal! Vamos... Ainda falta um tempo aqui. Caramba! Dá uma olhada nas máquinas, né? Bom pessoal, eu vou montar mais um veículo de aqui. Porque a gente tem os materiais, né? Então vamos lá. Mais três pneus. Mais dois assentos. Falta a barra de cobre. Vidro, motor, pneu, assento, assento e a barra de cobre. Ok! Agora eu vou passar lá na comissão do comércio, né? É... Pra pegar mais... Mais missões pra gente fazer. Tem uma coisa brilhando aqui. Ah! O que que aconteceu com a minha caixa de correio? Pequena praga! Meu... Você pode notar que o trabalho está um pouco mais difícil essa manhã sem a sua preciosa caixa de correio. Será ainda mais difícil trabalhar sem a sua caixa de recurso. Pare de fazer coisas pela cidade como se você fosse uma espécie de presente para Portia. E saia... Mas o que que é isso? Recalque? Inveja? Eu não acredito! Eu provavelmente deveria reportar isso ao Corpo Civil. Quebraram minha caixa de correio! Estão me ameaçando! Que absurdo! A caixa de correio está quebrada e deve ser consertada o mais rápido possível. Vou reparar como. Duas madeiras. Confirma. Nossa, eu não acredito que fizeram isso. Sindicato do Comércio. Ah, eu consegui a Pedra do Poder, né? Porque eu não consegui terminar a inspeção a tempo. Mas tudo bem, está ótimo. Os discos de dados que você nos deu foram muito informativos. A partir das descobertas, conseguimos produzir o diagrama para o ponto de parada de dia. Esperamos que você ache isso útil. O diagrama está anexado. Claro que é útil! Vamos dar uma olhada. Como é que faz, né? Cadê? Aqui, ó. É... Prancha de madeira de lei. Barra de bronze. Placa de bronze. Eita! E aí vai mais desses panos de fibra. Eu vou ter que fazer mais panos de fibra. Então, vou cuidar de fazer isso daqui, gente, né? Eu sei que prancha de madeira de lei, eu acho que a gente não tem. É, não tem. Tem zero. Então, vou cuidar desse. Vou cuidar desse. A gente tem três. Precisa de quatro. Eu vou colocar aqui só para eu ter certeza, né? É, pano de fibra. Tubo de bronze. Prancha de madeira de lei. Placa de bronze. Tá. Placa de bronze. E prancha de madeira de lei. Bom, pessoal. Eu não resisti. Resolvi organizar meus baús porque tava um exagero. Vou entregar mais uma comissão aqui pro Anthony. Pegar mais um dinheiro. Deixa eu ver quanto de dinheiro a gente tá. 11 mil. Tá. Tá quase. Aqui, agora... Vou falar com o Priestley rapidinho. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no que que tem no nosso quadro da comissão do comércio. Óbvio que eu vou aceitar aqui o veículo de, né? Principal. E agora eu vou ver quais as comissões que dá pra gente fazer. Quando a gente tem aquela comissão que a prefeitura passa, dá pra gente pegar mais de uma. Então a gente pega do veículo e dá pra pegar uma outra comissão ainda. Aqui, um dos irmãos tá pedindo seis couros. E a Sam tá pedindo sete barras de ferro. Eu vou pegar esse da Sam. Apesar desse daqui dar mais dinheiro, ó. Dá 408. Mas eu vou precisar dos couros. Então eu vou pegar o da Sam aqui, tá? Que é facinho e eu já até tenho barra pronta. Aqui é a Sam. Vou entregar pra ela já as barras. Beleza. Agora eu preciso encontrar o Arlo. Loja de roupas. Ah, tem missão secundária ativa, viu? E esse daqui, peixe para o jantar. A gente tá com missão secundária ativa. E eu preciso encontrar o Arlo em algum lugar. Vamos ver. Tá todo mundo usando guarda-chuva. Ah, eu queria também. O mercado tá em alta hoje. Não vai rolar. Remington, olha o Arlo aqui. O que aconteceu? Você parece incomodado. Alguém quebrou minha caixa de correio. Eles deixaram essa nota. Ameaças e destruição de propriedade. Esse é um crime sério. Você conhece alguém que pode não gostar de você o suficiente para fazer algo assim? Ahn... O Higgins, será? Certo. Vocês dois são concorrentes bastante difíceis. Obrigada por ter vindo, Val. Vamos começar a investigar isso imediatamente. Tá bom. Olha o Higgins passando ali. Sem vergonha, salafrário. O que o Marcio tá querendo? Vamos ver? Peixe para jantar. Apesar de vivermos perto do mar, não como peixe há semanas. Todos os dias eu preciso cuidar da minha loja. Então não posso ir pescar. Você pode me trazer um pouco? Claro. Mas que peixe que você quer? Ah, ele quer um peixe gato. Peixe gato acho que é fácil de pescar, né? Bom pessoal, eu acabei pegando alguns recursos que tava faltando pra gente continuar as nossas construções. E eu resolvi vir pescar, porque tenho que esperar, preciso de dinheiro e também eu já faço a missão. Então, o fim da nossa segunda-feira vai ser assim. Pessoal, eu me lembrei que eu vou precisar de pelo desgastado. Então, infelizmente, eu vou ter que abater essas liamas. Me desculpem. Pra gente pegar pelo desgastado, que eu tô sem. Então eu vou aproveitar aqui esse tempo pra abater essas liamas. Com muita dor no meu coração, infelizmente. Mas a gente precisa dos itens. E elas respawnam, tá? Então, logo elas estarão de volta. Aqui também eu acho que as joaninhas nos entregam esses itens. Deixa eu confirmar, mas acho que as joaninhas também entregam pelo desgastado. O fogo de inseto. O fogo de inseto. Já entregou o próprio pano de fibra. Então, eu tenho que entrar em combate aqui com elas. agora é hora de dormir. Agora é hora de dormir. Aqui. aqui eu tenho que entrar nobok. Corre!